Vem feita, vambora! Vambora! Parece que é só botes de novo Tem que dominar esse canto aqui Certo para o poder Mas se bugueu um pouco Que me cobrou um pouco Cuidado para o poder Bastou para o poder Vamos lá Vamos lá para o próximo Bora dominar Baixo Matou Vamos cobrar Vamos lá M proof Eu tenho que acertar o cara aqui, cara, eu tô com vida, eu tô matando todo mundo por cima. Ninguém vai conseguir chegar, eu tô matando todo mundo por cima. Vou jogar só um machado. Ixi, os caras tão na mão. Ixi, os caras dominou. Vou correr, vou correr. Vou tocar ordem numa bagaça aqui, Elvis. Primeiro que eu subi nessa escada vai tocar. Só o machado do pai. Os caras nem conseguem chegar perto. O cara já dominou. Nossa, o cara é rápido. Não. 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 Contactos. Contactos com os inimigos. Contactos com os inimigos. Contactos. 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 ECONOMIES. Não. Esse cara não morre não. A munição acabou só todo mundo morre não. Tá dando um burro aqui. To do mundo morro aqui. o que que é? o que é? ai mas algum maniac sabote, sabote sabote onde ele vai? E aí, vamos, velho. Vamos de Beatole. Ah, você está usando Beatole. Diz que eu não consegui usar. Estou. Eu estava tentando usar, mas não conseguia também não. Parabéns. Rapaz, ainda fui eu. Nossa, não é pistola. A pistola é mal roubada. Vamos. Vamos. Bora. Bora, 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 bora. Vamos. 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 Vamos.